Música Pesquisadores com projetos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação tem até o dia 23 de outubro para se inscrever na chamada pública do Ministério da Educação que vai financiar projetos de pesquisa. As propostas selecionadas vão ter 24 meses de duração e o investimento total vai ser de 40 milhões de reais. São 27 áreas como aeroespacial e defesa, alimentos e energias renováveis. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Carlos Chagas. Outras informações em www.cnpq.br. De Brasília, Ricardo Carandina.